Mediunidade e Jesus Hoje, quem ironiza a mediunidade em nome do Cristo, esquece-se, naturalmente, de que Jesus foi quem mais a honrou neste mundo, erguendo-a ao mais alto nível de aprimoramento e revelação para alicerçar a sua eterna doutrina entre os homens. É assim que começa o apostolado divino, santificando-lhe os valores na clara audiência e na clarividência entre Maria e Isabel, José e Zacarias, Ana e Simeão, no estabelecimento da Boa Nova. E segue adiante, enaltecendo-a na inspiração junto aos doutores do templo, exaltando-a nos fenômenos de efeitos físicos, ao transformar a água em vinho, nas bodas de canar, honorificando-a nas atividades de cura, em transmitindo passes de socorro aos cegos e paralíticos, desalentados e aflitos, reconstituindo-lhes a saúde, ilustrando-a na levitação, quando caminha sobre as águas, dignificando-a nas tarefas de desobsessão ao instruir e consolar os desencarnados sofredores por intermédio dos alienados mentais que lhe surgem à frente, glorificando-a na materialização e se transfigurando ao lado de espíritos radiantes no cimo do tabor e elevando-a sempre no magnetismo sublimado, seja aliviando os enfermos com a simples presença, revitalizando corpos cadaverizados, multiplicando pães e peixes para a turba faminta ou apaziguando as forças da natureza. E confirmando o intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da eternidade, reaparece ele mesmo, ante os discípulos espantados, traçando planos de redenção que culminam no dia de Pentecostes, o momento inesquecível do Evangelho, quando seus mensageiros convertem os apóstolos em médiums falantes na praça pública para esclarecimento do povo necessitado de luz. Como é fácil de observar, a mediunidade como recurso espiritual de sintonia não se confunde com a doutrina espírita que expressa atualmente o cristianismo redivivo, mas sempre que enobrecida pela honestidade e pela fé, pela educação e pela virtude, é o veículo respeitável da convicção na sobrevivência. Assim, pois, não nos agastemos contra aqueles que a perseguem, através do achincale, tristes negadores da realidade cristã, ainda mesmo quando se escondem sob vulneráveis distintivos de autoridade humana. Porquanto os talentos medianímicos estiveram incessantemente nas mãos de Jesus, o nosso divino mestre, que deve ser considerado por todos nós como sendo o excelso médium de Deus. Eurípides Barçanulfo